Você acredita que a palavra tem poder? Aquilo que a gente pede realmente pode acontecer? Olha só esse vídeo impactante que eu encontrei lá no Quai. Eu quero ser velado aqui, não quero ninguém chorando, todo mundo bebendo, farreando, passando música de Roberto Carlos, How Seja, aquela música, no dia que a terra parou, aquela tem que parar, aquela tem que passar, no dia que o Celinha morrer, a terra vai parar por um minuto. O dia que a terra parou, o dia que a terra parou, muitas igrejas nem ensinam a andar, pois sabia que os fieles também não estavam lá, e os fieles não saíram pra rezar, pois sabia que o padre também não estava lá. E o aluno saiu pra rezar, pois sabia que o professor não estava lá, 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 pois sabia que o professor não O que é que foi, não parou